Licenciatura em Biologia ou Bacharel em Biologia? Bateu a dúvida? Não sabe o que escolher? Essa dúvida é de muita gente. Vamos entender um pouquinho a diferença entre licenciatura e bacharel? E qual você deve escolher? Quem sabe eu não te dou uma luz. Eu sou o biólogo Henrique. Vem comigo! Infelizmente, o Conselho de Biologia, que é o órgão que vai reger as nossas atividades depois que a gente se forma, não se entende qual a universidade, que é o órgão que rege antes da gente se formar. E aí vai te parar essa dúvida entre licenciatura e bacharel? Vamos entender um pouquinho a diferença de um para o outro? Primeira coisa, você tem que entender que nós somos profissionais da ciência. Somos profissionais da ciência quando divulgamos a ciência, que é o caso do professor. Somos um profissional da ciência quando usamos técnicas da ciência. Por exemplo, técnicas de laboratório. E somos um profissional da ciência quando produzimos ciência. Esses três mandamentos têm que ser seguidos à risca. E no caso, nós somos profissionais da ciência da área da biologia. Porém, existe essa diferença entre licenciatura e bacharel. Na verdade, a faculdade de biologia é meio doida. Então você tem coisas como, por exemplo, a biomedicina e biologia marinha. Ou seja, muito desconexo. Deveria ser absolutamente igual à medicina. Em medicina, você faz o curso básico, no qual você vai sair formado como clínico geral. E depois você vai fazendo as especializações em MBA, mestrado, doutorado, pós-graduação, cursos. E você vai se especializando na área. Biologia tem que aprender a ser assim também. Na verdade, tem vários cursos que a gente faz isso, né? Por exemplo, zoologia, que é o meu caso. Você vai se especializando, fazendo mestrado. Doutorado vai virando zoolólogo. Mas primeiro você é biólogo. A mesma coisa acontece com quem trabalha lá na paleontologia, quem trabalha na bioquímica, a biotecnologia. Ou seja, faz a biologia como básico e depois vai fazendo as especializações. Porém, continua a sua dúvida. Afinal de contas, Henrique, o que eu escolho lá no cartão? Licenciatura ou bacharel? Olha, eu aconselho a escolher licenciatura. Porque fazendo 3.200 horas de cursos voltados à biologia, você poderá trabalhar como bacharel tranquilamente. Você vai poder fazer estágio no laboratório, fazer mestrado, doutorado na área da biologia tranquilamente como um pesquisador, assim como bacharel. O bacharel, por sua vez, tem mais disciplinas, é mais focado em termos da pesquisa. Mas não te habilita a dar aulas. Quando você faz licenciatura, você fica habilitado a dar aulas também. Então, amplia o seu leque do mercado de trabalho, desde que o seu curso tenha, no mínimo, 3.200 horas voltadas para a biologia. Daí você poderá tirar o seu CRBio, que é o seu conselho, e fazer o seu ART, que é a notação técnica. Você poderá ser um responsável técnico de determinada área, trabalhando normalmente como biólogo. Então, infelizmente, enquanto a faculdade de biologia não se decide, não progride, está no marasmo do passado, no qual ela deveria unir, ou fazer pelo menos um ensino básico, deveria unir a licenciatura e o bacharel, coisa que não faz. Eu não sei por conta de que, qual é a idiotização de se pensar nisso. Olha, vamos ampliar para um ano e fazer tudo uma coisa só, e depois especializar tudo. Enquanto a faculdade de biologia não se decide, eu, eu particularmente, optei e optaria de novo por fazer a licenciatura, justamente por me dar base para que eu trabalhe tanto como bacharel, quanto como professor. E voltando ao começo, lembre-se, você é um profissional da ciência. Você é um profissional da ciência quando você divulga a ciência, sendo professor, quando usa a técnica da ciência e quando produz ciência. Então, bote isso na sua cabecinha. Fazer biologia é ser um profissional da área das ciências biológicas. Espero que tenha respondido qualquer dúvida. Bote nos comentários que eu farei um outro vídeo. Aproveita, se inscreve no canal porque já estão somando 140 vídeos relativos à profissão biologia, relativos à biologia de uma maneira geral, com as suas divisões, como, por exemplo, zoologia, que é a minha área, tem um monte de filme de bicho aí, um montão. Tem vídeo de botânica, ecologia, sustentabilidade, beleza? Se inscreve aí, você vai gostar. Um abraço a todos e até a próxima.